Quando eu estou viajando, cruzando campos e serras Meu coração se alegra, se passo por minha terra O rincão é mais florido, a natureza é mais bela Gosto de minha querência, por ser resoluí florida Onde vivi em criança, a minha infância querida Não sai de minha lembrança, aquela gente amiga Vamos ouvir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Oh mozada, do mundo nada se leva, vamos de ver a vida Vida triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro Sorrindo às vezes com águas, cantando com desespero Bebendo de todas as águas, do nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha linda Cantando que conheci, a minha prenda querida Viverá sempre comigo, o resto de minha vida Vamos ouvir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Obrigado.